Música Estamos em um ano pré-eleitoral. Diversos são os políticos que já pensam, já planejam, articulam a disputa por um cargo, por uma cadeira, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Cada um com a sua estratégia, cada um com sua arma, cada um de uma forma ou de outra buscando viabilidade e buscando visibilidade junto ao eleitor. Afinal de contas, não é o fato de ser pré-candidato a deputado estadual que levará esses políticos a disputarem uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Muitos são os postulantes, poucos serão os escolhidos por cada uma das legendas para entrarem na disputa direta por uma das vagas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. E neste momento, de ano pré-eleitoral, o que nós temos visto é um verdadeiro jogo de cena em algumas das câmaras municipais do Rio Grande do Norte. Vereadores recém-eleitos já estão pensando, não, em trabalhar não, estão pensando em postularem uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Buscam uma espécie de upgrade, passar de vereador para deputado estadual. Alguns pensam até em deputado federal. Alguns pensando nessa postulação de chegarem à Brasília. E no caso dos vereadores, eles têm uma estratégia a mais, uma vitrine a mais afora, aqueles políticos que não são vereadores e querem também se tornarem deputados estaduais. No caso dos parlamentares municipais, não apenas de Natal, mas das principais câmaras municipais do Rio Grande do Norte, eles usam o próprio plenário do Legislativo para buscarem visibilidade, para fazerem discursos, proporem requerimentos, apresentarem emendas. Mas no fundo, no fundo, o que esses parlamentares estão fazendo com os requerimentos, com a proposição de audiências públicas, com os discursos, muitas vezes, exaltados em defesa de uma classe, de um segmento, ou de uma bandeira, ou de uma praça? O que esses vereadores, não apenas de Natal, mas vereadores dos principais colégios eleitorais, o que eles fazem com esses discursos, que trazem toda a vontade e o desejo de serem candidatos a deputado estadual, o que eles estão fazendo com esses discursos, com esses requerimentos, com essas audiências, é um verdadeiro jogo de cena, buscando apenas e tão somente o pleito de 2014 para esses recém-postados nas câmaras municipais. O que vale agora não é o trabalho, o que vale agora é buscar viabilidade junto ao eleitor para tentarem, trabalho ainda não, chegarem à eleição de 2014. O que vale agora é o trabalho?